Olá, seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Esse vídeo aqui é bem específico e é bem avançado. O que aconteceu é o seguinte, a gente estava vendo no vídeo anterior a história do Google, todas as versões do Google desde 1998 até 2020. E eu achei alguns documentos que foram feitos originais do Google quando ele foi desenvolvido na Universidade de Stanford. São teses do Google e eu vou trazer nesse vídeo. Eu quero começar a ver nos próximos vídeos. Vão saindo no canal, assim que eu for lendo, eu já vou ler com vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa base do Google. São documentos públicos, então a gente vai começar pelo primeiro e vai vendo. Se você quer novo, seja bem-vindo. Aqui a gente está falando de mecanismo de busca na internet, é bem legal. Clica no botão inscreva-se, ativa seu sininho, deixa seu like e compartilha. Acho muito importante a gente poder ver isso, que é muito legal. Vamos lá para a tela, então a gente vai lendo junto e vai vendo junto. Bom, aqui essa página é um histórico do Google de 1999. O Google deixava na home dele os papers que foram usados durante o desenvolvimento do projeto na Universidade de Stanford. O Google nasceu como um projeto universitário e hoje é o maior buscador do mundo. Então o primeiro link que ele colocava é o Research Papers About Google em Webbase. e esses daqui, legal? Esses links. O que eu fiz? Eu peguei, basicamente fiz a busca por esses documentos. Deixa eu voltar aqui, tá? Então o primeiro que eu vou trazer para vocês, deixa eu só me organizar aqui, é esse daqui. Então esse daqui também estava disponível no Google, né? O Sergey Brin que fez o Google na anatomia em larga escala de buscas conceituais em mecanismos de buscas. É esse daqui, olha que legal, né? É o Sergey e o Larry Page que fizeram o Google. Vamos lá, então eu fiz a busca do documento, então a anatomia de buscas de hipertexto em larga escala para mecanismos de buscas. E a gente volta, né? Na Stanford achamos o PDF original do Google. Massa, né? Muito massa. Deixa eu ver se eu consigo traduzir. Será que eu consigo traduzir isso? Senão a gente lê, vamos ler direto, acho que não tem tradução, mas a gente vai lendo direto aqui, ó. A anatomia hipertextual em larga escala de mecanismos de busca para a web. Então aqui basicamente é o que define o Google. Olha que interessante, tá? Sergey Brin e Larry Page. É o original do Google, tá? Quando ele foi feito, né? Então é o departamento de ciência e computação da Universidade de Stanford, perfeito? E inclusive o Google hoje é o dono do YouTube, onde você estava vendo esse vídeo, né? Então vamos falar um pouquinho, ler, entender um pouco do paper, que é a base do Google, né? Bom, aqui, fala assim, nesse documento nós apresentamos o Google, um protótipo de busca, de mecanismo de busca em larga escala, que vai fazer, que faz uma estrutura muito pesada em buscas de hipertexto. O que é um hipertexto? Hipertexto é um texto que tem um hiperlink, que é um AHF. É um texto que linka para outro texto, tá? A base da web, quando foi proposta, foi trabalhada como se fosse uma revista. Eu estou lendo, falo assim, ah, vamos falar sobre o Google. Eu clico e vou para uma página que fala sobre o Google. Hipertexto é isso. É um texto com hiperlinks. Legal? Isso daqui? Então o Google foi desenvolvido para fazer um crawler. O crawler, ele vai ler, tá? Ele vai buscar informações e indexar a web eficientemente e produzir mais, um resultado mais satisfatório. Eu procuro, eu acho, né? Aquela coisa de você não ter que ficar olhando o diretório. Nessa época eu tinha ideia do diretório. Porque o diretório falava assim, eu quero saber sobre um ritmo de uma música. Eu vou em rock e acho vários tipos de rock. Não, aqui o Google acha sozinho, né? O protótipo é feito de textos, full text, e um banco de dados de hiperlink com pelo menos 24 milhões de páginas. Ele também está disponível em google.stanford.edu. Então, eles disponibilizaram esse protótipo. Eles leram 24 milhões de páginas. Então, google.stanford.edu. Vamos ver como está essa página hoje? A gente está... Hoje é 20 de janeiro de 2020, hein? Olha só. É um de suite. A página ainda é do Google, mas não é mais aquele protótipo, tá? Não está aqui. Deixa eu ver se eu tenho nessa página alguma referência ao protótipo. Explorar serviços, login... Não, eles já mudaram a página, não está mais no ar. Ah, que pena. Mas a gente vai continuar lendo aqui. Para a engenharia, o mecanismo de busca é um grande desafio, né? Alguns engenheiros, eles indexam dezenas ou centenas de milhões de páginas envolvendo números distintos de termos de comparação. Então, eles resolvem milhões de buscas a cada dia. Então, o mecanismo de busca está pronto para resolver milhões de buscas a cada dia. Uma coisa legal do Google é que ele utilizou computadores baratos em grande escala, tá? Um ligado ao outro. Depois a gente vai ver um pouquinho do mecanismo. Então, a grande importância desse mecanismo em larga escala na web é que alguns pesquisadores acadêmicos fizeram algumas coisas. Bom, então aqui ele vai com o rápido crescimento da tecnologia, né? Os mecanismos de busca hoje são muito diferentes de três anos atrás. Então, tem uma evolução constante na pesquisa. Inclusive, hoje é interessante isso. É até difícil você competir com o Google, porque ele já tem busca por voz, né? Busca de imagem, busca de vídeo. Daqui a pouco já está sendo lançado, né? Esse documento vai dar uma descrição mais profunda de um mecanismo de busca em alta escala. E alguns detalhes conhecidos até hoje para serem públicos. Então, tirando todas as dificuldades de buscas tradicionais em larga escala, também há novas técnicas envolvendo, usando informação nessa busca de hipertexto para produzir melhores resultados. Esse endereçamento da questão é para fazer mecanismo de larga escala, pode ver informações adicionais sobre hipertexto. Hipertexto é a página web. Também, nós procuramos a dificuldade de como solucionar eficientemente, né? Esses hipertextos sem controle, as coleções e podem publicar, né? Da forma que você quiser. Bom, só falando disso, tá? Quando você pensa, imagina o seguinte, você tem um conjunto de dados. Imagina, você tem um milhão de páginas, né? Como encontrar as coisas em um milhão de páginas? Primeiro você tem que ler tudo. Depois que você tem que ler tudo, como você processar essa informação e criar um índice suficientemente rápido para entregar melhor para todo mundo isso. Esse era o desafio do Google, né? Que foi bem feito. Por isso que eles são maiores do mundo. Introdução. A web, e interessante isso, falando um pouquinho de TI, como a gente acaba se aceitando as coisas fáceis, né? O Google fez isso, ele acabou com os outros buscadores e ninguém fez outro Google. Interessante, né? Pensa nisso, né? E isso daqui é relativamente novo. A gente está falando de uma coisa relativamente novo, tá? Isso aqui é uma informação pública disponível no próprio Google, tá? Esse documento, é só mostrar, voltar para vocês. Eu achei procurando, ó. Anatomia de Larga Scala no próprio Google, tá? É público aqui. Apesar que esse paper tem um valor aqui embaixo de 19 dólares, ó. 19 dólares, tá? Publicado por Service Science Already Reserved. Mas está disponível publicamente via Google. Então, eu estou usando nesse vídeo, tá? Caso tenha algum comentário sobre isso. Mas, realmente, ó. Publicado, tá? O próprio Google está disponibilizando e está na Stanford.edu como um reading, né? Então, está disponível publicamente aí. Bom, a web cria novos desafios de informações, de buscas de informações diariamente, né? O quantidade de informações na web está crescendo rapidamente em um número de novos usuários de todas as páginas web. As pessoas estão automaticamente usando os mecanismos de buscas, tá? Nós temos que construir mecanismos de buscas em alta escala que vai resolver várias dificuldades em todos os sistemas. Isso faz, especialmente, algo muito pesado de se construir, né? Em uma estrutura de hipertexto dá muito mais qualidade nas buscas. Então, a base dele é uma indexação de hipertextos, além do texto em si, né? Links de uma coisa linkando para a outra. Isso é interessante. Depois a gente vai falar um pouquinho desses pesos, né? Nós escolhemos o nome Google baseado na palavra Google, que significa 10 elevado a 100. Ou 10100, que encaixa bem melhor nessa palavra de alta escala. Então, Google é um número absurdamente grande. Daí ele vai falando a escala de busca de web de 94 até o ano 2000, que foi mais ou menos esse paper. A tecnologia de mecanismos de busca tem uma escala drasticamente para manter o crescimento da web. Em 94, as primeiras mecanismos de buscas, né? No www, eles chamavam World Web... No www, chamavam World Wide Web Warming. Vamos ver se a gente tem isso aqui. World Wide Web Warming. Até que seria a minhoca da web, né? Aqui, ó, existe ainda a Wikipedia, eu quero ver se está disponível. Aqui, ó, acho que não tem, não deve ter mais ele disponível. Será que tem? www.com, World Wide Web Warming.com Aqui, ó. Não, não está disponível mais. Ah, que pena. Mas tem a Wikipedia dele, ó. World Wide Web Warming, www, foi o primeiro mecanismo de busca da web. Bem legal, né? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Primeiro, o mecanismo de busca da web. Mas vamos voltar para o paper, senão não vai ficar muita informação num vídeo só, né? Vamos lá. Então, tinha esse mecanismo, tinha um índice de... Tinha 110 mil páginas e vários documentos, né? Em 97, 1997, os mecanismos de buscas, né? Tentaram indexar 2 milhões de web crawler. Web crawler tem ainda, tá? Tem que cadastrar o web crawler. Ele queria indexar 2 milhões. Webcrawler.com 2 milhões. Crawler é rastreador web, tá? Então, aqui, o web crawler tem ainda, tá? Perfeito? Então, tá aqui. O web crawler ainda existe. Ele indexava 2 milhões de documentos. Daí, a partir daqui, para 100 milhões de documentos, né? Do Search Engine Watch. Então, até o ano 2000. Você vê que é evolutivo na história da humanidade isso, né? Então, esse índice continha bilhões de documentos. Ao mesmo tempo, o número de buscas, né? Nos mecanismos de buscas, crescia incrivelmente. Em março de 94, relativamente novo, a história da humanidade. O World Wide Web Warming recebia 1.500 buscas por dia. É pouco, né? Em 97. O Alta Vista recebia 20 milhões de buscas por dia. Vou mostrar isso aqui. É muito massa. Nessa época, o Alta Vista dominava. Era só o Alta Vista que dava, tá? Nem sei se existe mais na web. Depois vou mostrar. Agora é do Yahoo, ó. O Yahoo pegou para ele, tá? Mas ele dominava o Alta Vista, era muito forte. Depois eu vou mostrar um pouquinho do Alta Vista num outro vídeo, tá? Então, ele... Bom, resumidamente, o volume ia crescendo sem parar, tá? Até centenas, até milhões de buscas. Bom, agora falando do Google, né? Esse PPL do Google. Então, como o Google escalou a web, criando o Mecanismo de Busca com escalas, é muito usado hoje, tem muitos desafios, né? Uma busca rápida, tecnologia muito rápida, de você manter tudo atualizado, tá? Os documentos e manter tudo isso atualizado. Se ele lê uma vez, tem que ler de novo, rapidamente, porque se o documento mudar, tá? Então, o Google, como ele ia trabalhar com isso? Então, ele fez um sistema de índice que tem... Olha só. Ele tem centenas de gigabytes de dado, muito eficiente, tá? Então, ele conseguia fazer, rapidamente, centenas e milhares por segundo de buscas. Legal, né? Esse paper do Google, tá? Ele continua a partir daqui. Então, esse paper continua a crescer, a dificuldade. Com o crescimento da web, é bem interessante. Se eu quero ver para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou fazer uma parte desse vídeo e continuar no próximo vídeo. Porque senão vai ficar muito extenso o vídeo e é legal a gente analisar cada um dos itens. Essas tarefas começaram a ser incrivelmente difíceis no crescimento da web. Então, esse performance de hardware começou a crescer drasticamente. Quanto mais dados, mais difícil, mais lento fica. É normal. Então, eles tinham várias exceções para continuar, principalmente em busca de disco. Porque cada I.O. que você faz no disco, você tem mais consumo de processamento. Então, o Google considerou que esses raios de crescimento, esses estágios de crescimento, precisavam de mudanças tecnológicas. Então, ele criou uma escala muito grande que fez todo o uso de disco ficar mais eficiente. Depois a gente vai ver mais para frente, o Google começou a dividir as informações em pequenos computadores. Depois a gente vai ver isso no paper, possivelmente, para frente. Então, o custo para indexar e manter tudo isso armazenado, né? E, realmente, quanto mais dados você tinha, mais demora você tinha. Tem um apêndice bem lá embaixo, depois a gente pode ver. Isso resulta num fator de escala nesses sistemas do Google. Nossa, interessante. A gente viu até aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou separar no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente continua, que a gente está vendo o paper original do Google, quando ele foi lançado. Seja muito bem-vindo. Se não está inscrito ainda, clica no botão inscreva-se, ativa o seu sininho, deixa o seu like e compartilha. A gente continua a partir daqui lendo esse paper no próximo vídeo. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fiquem ligados que vai ser muito massa. Tchau, tchau, tchau.